E aí, pessoa, tudo bem? Tô aqui, meio envergonhado pela demora, mas vim cumprir minha promessa. Há duas semanas atrás eu gravei um vídeo ensinando como você hackeia o Facebook pra ativar o pixel de compra loucamente pra ele te considerar um tráfego qualificadíssimo e, consequentemente, mostrar os melhores anúncios do que tem pra mostrar, ou seja, te mostrar os produtos que mais vendem, pra você nunca mais ter que se preocupar com ficar minerando produto ou gastar dinheiro num produto que não vai vender. Essa demora é porque eu tava muito ocupado, né? Eu viajei, participei de alguns cursos nessas últimas duas semanas, mas agora eu tô aqui e vim cumprir minha promessa. E não só isso, mas eu vou fazer uma doidura, não nesse vídeo, a partir desse vídeo, esse aqui é só pra cumprir a promessa, mas eu vou começar uma jornada que eu tenho certeza que vai mudar a sua vida nas próximas semanas. Isso não é papo de copywriter, não é papo de guru, não, beleza? E vocês vão entender por que que não é papo de guru. Mas... até porque eu não sou guru, meu papel aqui é só te ajudar mesmo e devolver pra comunidade o tanto que eu fui ajudado. Mas vamos lá, então. Qual que é a parada aqui, ó? A gente vai usar o script lá, se vocês não viram, vejam o vídeo, é importante que vai salvar essa vida. O Dr. Ray fazendo vídeo de construção de... Vou nem falar. Mas enfim, qual que é a pegada aqui? A gente agora consegue encontrar os produtos mais vendidos no Facebook, né? Tipo esse aqui, ó. Esse aqui eu tô vendo anúncio dele desembolado. Agora, como que a gente pega um produto que você sabe que vai vender e encurta o seu caminho até ele vender? Essa estratégia, essa técnica que vocês vão aprender aqui agora. Um grande amigo meu chamado Rafael Chardozin usou essa técnica, ele fez exatamente isso na primeira loja dele. E no quinto dia, mais ou menos, de loja, ele tava vendendo 8.500 reais por dia. E ele só tava vendendo isso porque o Facebook tava limitando o gasto dele de orçamento. Porque foi uma escala tão rápida que eles não deixavam ele gastar mais de mil reais por dia. Mas... Vocês vão aprender aqui o que ele fez e o que eu faço também e o que vocês vão fazer a partir de agora. Primeira coisa, vamos achar um produto aqui, ó. O que é isso? Inferno Laser. Tá. Esse é um produto que provavelmente vai vender alguma coisa, mas eu não venderia isso porque ele é um produto divertido, tá? O produto que eu procuro é sempre um produto que resolve o problema. Porque as pessoas estão dispostas a pagar pra resolver o problema. Ninguém gosta de dor, ninguém gosta de tristeza, de preocupação. Eu queria muito usar o Turbo AdFinder, que é aquele plugin que deleta tudo que não é anúncio, né? Pra facilitar o processo de mineração. Mas, ele pode funcionar. O Facebook, ele caça esse plugin. Toda vez que ele atualiza, o Facebook bloqueia de novo. Então, vamos no método tradicional aqui, ó. Vamos procurar um produto aqui que... Você vai de brinde, você vai ganhar um produto vencedor pra caramba. Aqui, esse produto ele provavelmente vende muito. Só que esse é um produto... Não escolheria ele porque ele resolve um problema pontual. A não ser que a pessoa frequentemente tenha que ficar parafusando coisas em locais difíceis de alcançar. Esse é um problema muito pontual e, portanto, eu não venderia. Eu procuro sempre um produto que resolva um problema de uma massa. Porque se você pega um produto que resolve um problema de 10 mil pessoas, você pode vender muito bem pra essas 10 mil pessoas. Só que você vai ter o mesmo trabalho se você tivesse pego um produto que tem um mercado de 10 milhões de pessoas. Então, sempre opte por mercados grandes. Luxcharge, o que é isso? Legal, um produto inovador, um produto que resolve um problema pela questão da praticidade. Olha lá, você pode impressionar seus amigos. Você pode simplesmente colocar seu celular na mesa e ele começar a carregar. Mas, beleza. Não faria ele ainda porque ele não resolve um problemão. Esse produto resolve um problemão. Esse produto aqui é top. Está pouco vendido porque provavelmente é de uma loja muito nova. Você vai ver que o meu Facebook não está atunado para os anúncios mais tops porque eu estou há um tempinho sem usar o script. Estou focado em outras coisas. Estou com alguns projetos que estão me demandando mais atenção do que o Drop. Mas ele resolve um problemão, sobretudo de quem tem pouco espaço na cozinha. Mas eu estou me delongando demais para achar um produto aqui. E o vídeo vai acabar ficando muito longo. Olha, o nicho de pesca é um nicho excelente e muito pouco explorado. Vamos pegar esse produto aqui? Vamos pegar ele. Que engraçado isso. Meu avô, adoro essas paradas. Sempre que alguém está vindo dos Estados Unidos, ele pede para trazer essa disca. Porque essas discas aqui, qual que é a vantagem de você vender para o público de pesca? São produtos caros e são clientes recorrentes. Porque se você está pescando, o peixe vai comer isso aí. Entendeu? Quer dizer, não sei, essa aqui parece muito grande. Mas geralmente essas iscas quebram ou perdem. Então a pessoa vai voltar se ela gostar. Vamos pegar esse produto aqui. Isso aqui é uma... Swimming Fish Lure. Que é uma isca de peixe que nada, que dança. O que eu faria aqui agora para encontrar... Para encontrar vídeos mega vencedores disso aqui? Vamos lá. Deixa eu abrir uma nova janela aqui. Para não bagunçar as coisas. Primeiro site. Antes de mais nada. Sempre que eu for gravar um vídeo, cara. Pega um papel e uma caneta aqui. Eu sempre estou com caderno e caneta do lado. Porque a nossa memória não é confiável. Sei que você vai achar que você vai lembrar. Sei que na escola você passou sem anotar as paradas. Mas aqui é a vida real. E você anotar as paradas não vai te fazer passar de ano. Vai fazer você ganhar muito dinheiro. Então, dê muita importância para não perder conhecimento. Eu gosto de falar que eu gosto de terceirizar o trabalho do meu cérebro. Quanto mais coisa eu consigo tirar dele, mais espaço eu tenho para focar no que realmente importa. Primeiro site. Que é interessante e é de graça. É o Big Spy. Esse site aqui foi recomendado em uma das imersões do Caio Ferreira. Que é um mito do Drops. Qual que é a parada aqui? A gente vai colocar o nome do produto. Ficha melhor. Detalhe. Nem sempre o nome que você vai estar vendo aqui é o nome que é usado de modo geral. Eu, por exemplo, em todos os produtos, na verdade, eu nunca uso o nome que está na Aliexpress ou que os concorrentes usam. Eu crio um nome e uma marca para ele. Porque isso dá duas vantagens. Primeiro, parece uma coisa única. Eu tenho a possibilidade de criar um nome chique. E segundo, quando as pessoas forem procurar no mercado livre para comprar mais barato, elas não vão achar. Nem no mercado livre, nem nos concorrentes. Porque ela vai procurar, tipo assim, imagina que eu dou o nome de, sei lá, Firefish. Peixe de fogo. Imagina. As pessoas vão procurar, elas não vão achar isso aqui. Porque isso aqui não chama Firefish. Mas eu dei esse nome. E é por esse nome que as pessoas vão procurar e não vão achar. E vão achar que você é o único vendedor e vão comprar de você. Enfim. Vocês vão ver que eu falo rápido? Eu falo rápido mesmo. Só que isso eu acho que é uma vantagem para gravar vídeo. Porque não fica impediante. Eu consigo passar muito conteúdo sem ficar longo. Mas enfim. Fishing Lore. Qual que é a pegada aqui? Vamos escolher o Facebook. Qual posição que a gente quer procurar Fishing Lore? Em todas as posições. Seja no título, no texto ou nas informações do anúncio. Objetivo. Eu gosto de colocar o Website Conversion. Porque aí eu vou estar pegando anúncios que estão focados em conversão. Ou seja. Geralmente um anúncio que está focado em conversão. Por exemplo, de compra. Ele vende mais. Ele é mais bombado que um produto focado em engajamento. Geralmente não. Quase sempre. Tipo de CTA. A minha intuição fala para eu falar compra agora. Porque a maioria das pessoas, elas... Que estão vendendo, colocam compra agora. Só que eu não vou colocar isso. Porque... Muita gente não usa compra agora. E pode ser um anúncio muito bom não usando compra agora. Em outro vídeo vocês vão entender por que compra agora pode ser uma cilada. E pode destruir sua taxa de conversão. Vamos botar só Shopify. Não. Na verdade vamos botar qualquer coisa. Porque isso não importa. Países. Vamos botar Estados Unidos. United States. Criativo. Imagem, vídeo, carrossel. Deixa todos. Não importa. Tudo bem que é melhor a gente pegar um vídeo. Mas vamos deixar todos. Categoria a gente pode deixar todas. E aqui em Sort. Que é ordenar. A gente vai ordenar primeiro por like. Curtidas. A gente quer os anúncios que tem mais curtidas. Ou seja, os anúncios... A tendência é que quanto mais curtido o anúncio tiver, a mais tempo ele está rodando. Ou... Na verdade não mais sempre ele está rodando. Mas mais gostado ele é. Então, se ele é muito gostado, ele está fazendo sucesso. E... E também o fato de indicar que está rodando há um bom tempo. Um anúncio... Você rodaria um anúncio por muito tempo que não vende? Não, né? Então, pela lógica, se um anúncio roda há muito tempo, é porque ele está dando lucro. Está dando rói bom. Minha internet aqui está péssima. Mas acho que vocês já entenderam a ideia aqui, ó. Agora a gente tem os produtos... Os anúncios mais likeados com essa palavra no Facebook. Você pode achar tanto sobre o seu produto, sobre produtos parecidos. Se você tiver um... Se você quiser vender outro produto no mesmo nicho, se você tiver um pixel tonado. Aqui, ó. Esse aqui parece que é aquele. Algum desses aqui pode ser também. A gente não vai achar muitos vídeos do exato mesmo produto, porque aquele produto não tem um nome muito particular. Tipo, corretor postural, né? Posture corrector. A gente acha só de corretor postural. Mas a ideia é que você pode acabar tendo outras ideias de produtos. Mas aí o que você faz? Agora que você tem um vídeo... Que você sabe que está validado, você... Eu não falei isso, tá? Se alguém perguntar, eu não falei isso. Mas você pode baixar esse vídeo, colocar as legendas em português por cima e botar a sua marca d'água. E... Já era. E vender. Uma dica. Nunca coloque sua marca d'água só em um lugar. Nos primeiros um terço do vídeo, coloque ela aqui embaixo na esquerda. No primeiro... Nos dois terços, coloque no meio. E depois em cima. Porque... Se não, fica muito fácil da pessoa te copiar. Se não, ela só vai socar a marca d'água em cima de onde você colocou e vai ficar muito fácil de copiar em seu vídeo, seu criativo, que você gastou tanto esforço e energia para criar. Então coloque uma marca d'água que se movimenta, porque aí ninguém consegue copiar. Se copiar vai ficar feio. Mas aí você vem aqui... Já tem até o download aqui. O download, passa por cima e já tem um vídeo. Você de quebra já tem a copy, que você pode traduzir, e você já tem a página dos caras. Que você pode pegar a copy que eles usam. Ó, não tá nem... Não tá... Essa aqui já foi. 60 dias. A mais curtida não vende mais. Isso não significa nada. Talvez saturou lá fora. Significa isso. Mas pra gente... É a mesma loja. Pra gente isso não faz diferença, não. Quem aí já manja do mercado gringo, que acompanha o mercado de drop lá fora, sabe que, cara... Nossa... A maioria dos produtos que estão lá fora, menos de 1% chega no Brasil. É um oceano azul usa essa técnica aqui, ó. Olha que diferente essa página, cara. Ele tá dando essas iscas de graça. Provavelmente ele vai... Ele vai tentar vender alguma coisa logo após fazer um upsell. Mas... Vamos ver aqui, ó. Que louco. Eles estão dando essa isca de graça lá fora. Interessante. Depois eu vou procurar saber. Mas olha que página. Bem feita, bonita. Sem muita bagunça. Depoimentos, informações úteis. Mas eu esqueci que a gente veio fazer aqui. Nossa, que página linda. Vou até salvar aqui. Eu gosto de salvar umas páginas... De modelo pra... Inspiração depois. Mas enfim. Você aí tem a lógica, né? O segundo site. Esse aqui, ó. Eu, particularmente, uso ele mais, tá? Eu acho que os resultados que ele dá são mais lindinhos. Mas ele é pago. Ele é caro. Ele é pago. Ele é muito caro. Ele custa... É, ele custa 150 dólares. O premium, ele custa 150 dólares por mês. Só que o que que eu faço? Que isso, é muito caro. Mas enfim. Ele tem um plano grátis por 10 dias que te dá direito a 20 buscas. E aí você... Qual que é a ideia aqui, ó? Tem um site que se chama 10-Minute-Mail. Que ele permite que você crie um e-mail por 10 minutos. Pra usar pra criar conta em um site assim. Então ele vai te dar um e-mail... É... É... Disposable aqui, né? Que você pode jogar no lixo depois. E aí você vai criar. Skype ID. Vou botar qualquer coisa. O que não importa. Meu nome. O meu e-mail. Usuário. Opa. Uma senha qualquer. Meu telefone que eu certamente vou esconder na edição desse vídeo. Brasil. Deixa eu botar aqui. Estado de Minas. Certo. Pá. Também esconderei. Por um motivo de privacidade. Mas enfim. Próximo. Não achou válido o meu e-mail? Será que eles estão bloqueando? Então vamos botar outro site. A última vez que eu usei eles não estavam bloqueando. Disposable Mail. Temp Mail. Vamos usar o Temp Mail. Isso aqui serve para você criar e-mail em qualquer... Criar conta em qualquer site, viu? Quer dizer, quase qualquer, né? Aquele ali, por exemplo, está bloqueando aquele domínio. Mas é muito útil quando você quer criar mais de uma conta em alguma coisa. Olha só. Ele não está deixando eu criar. Que coisa. Então eu vou dar uma dica para vocês. Você pode... Tem um acete no Gmail que é o seguinte. O seu e-mail... Se você adicionar mais alguma coisa... Ele ainda vai chegar no seu e-mail. Só que ele... Isso é muito útil para eu filtrar. Sempre que eu vou cadastrar meu e-mail em um site de spam... Eu boto o meu e-mail mais spam... E aí eu tenho um filtro lá no meu Gmail... Que tudo que é enviado para o meu e-mail mais spam... Antes do arroba, né? É... É filtrado. Então... O site, quando você faz isso aqui... Ele vai ver... Deixa eu... Deixa eu botar um aqui. Ele vai ver o seu e-mail como diferente. Se você colocar isso aqui... Vai aparecer um e-mail diferente para ele. Vai ser um e-mail diferente. Então ele vai sempre permitir que você crie. Só que vai sempre chegar no seu e-mail. Agora deu certo. Beleza. Tá aqui o e-mail. Aí a gente verifica. Beleza. Já temos o acesso por 10 dias. Como a gente usa isso aqui agora? Gastei mais tempo ensinando como é que criar a conta do que como é que usa, né? Para a primeira conta, você pode sempre usar o seu... O seu... Vou instalar o plugin aqui porque esse PC é novo. Então não usei ainda. Mas... Para criar a primeira conta, você sempre pode usar o seu e-mail, tá? Não faz mal, não. Beleza. Qual que é a pegada aqui agora, ó. Search mode. Deixa aqui o jeito, tá? Bota aqui, words. Texto no anúncio. Você pode procurar tanto por... Faca. Tanto por comentários, texto na página do anúncio e texto no anúncio. Vou botar phishing word. Como termina expressa. Tô muito ansioso. Sort pra... A gente vai ordenar por likes. Pode ordenar por views, por shares, comments. Você vai ter resultados diferentes e todos podem ser bons. Eu não gosto de colocar uma range. Eu deixo sem. E aqui, geralmente, eu deixo tudo sem mesmo. Deixa eu ver se... É. Deixa eu tudo sem. E dou um busca. E, ó. Aqui eu já tenho 13 mil likes. No Big Spy eu fechei. Não lembro quanto era. Mas eu tinha... Acho que era 5 mil. Aqui, ó. 6.8. Aqui deu resultados melhores. Tá vendo? E aí é só você... Atenção, pessoal. Botão direito, fazer o download. Já tem vídeos. Eu tenho vários vídeos tops. Eu já arrumei muito vídeo. Muito bom, assim. Prontinho. Tipo, porque eu já sabia que tava validado por conta disso. Esse aqui é o que eu mais gosto. E tem uma última alternativa. Que... Vocês lembram quando... Quando você conseguia ver os anúncios de uma página no Facebook? Hoje você meio que ainda consegue. Só que... Tá diferente. Você tem que vir no facebook.com.br E aí você procura o nome da página que você quer. Qual que é essa página? LoloVistore. Vamos procurar LoloVistore. Achou a LoloVistore. É a mesma? É a mesma. E aí você consegue ver os anúncios que ela está fazendo. Ela não está anunciando para o Brasil. Ou ela está... Beleza. Nem sempre funciona. Esse é o problema disso aqui. Nem sempre funciona. Às vezes funciona muito bem. Mas muitas vezes não funciona. Vamos procurar o Tom Robbins, por exemplo. Porque ele certamente está anunciando. Aí, ó. A gente consegue ver anúncios dele, ó. Eu quero só anúncios ativos. É. É uma ferramenta do próprio Facebook, mas nem sempre funciona. Olha, ele estava segmentado por anúncios políticos só. Por isso que não estava funcionando. Vamos voltar lá, então. Aí, ó. Nice. Aqui a gente tem os anúncios que eles estão rodando, ó. Para o Canadá. Vamos ver os que eles estão rodando para o Brasil. Ó. Só esse aqui. Tem nove. Nove anúncios parecidos. O que é isso? É, ó. Tem nove anúncios com ideias diferentes. Eu acho que isso aqui nem é o que a gente viu. Por isso que eu não curto muito ele. Porque ele é zoadinho. Só que você pode acabar achando coisa boa aqui. Bom, acho que para esse vídeo é isso. São as técnicas que eu uso para achar criativos, validados. Copies validadas. Eu não gosto dessas copies porque eu acho que eu consigo escrever umas copies um pouco melhor. Do que algumas que acham aqui. Só que para quem está começando, velho. É um jeito muito fácil e rápido de você ter certeza que você não vai ter prejuízo. De você pegar uma parada que já vende. Só uma dica muito fundamental. Existe uma diferença muito grande entre os Estados Unidos e o Brasil. Que é a questão da cultura. Lá nos Estados Unidos, tudo que você vende militar, de canivete, calça militar, jaqueta militar, vende muito. Porque eles têm uma cultura de exército muito forte. No Brasil a gente não tem tanto. Então só se atente a isso. Para quando você for fazer esse tipo de pesquisa. Pescaria é uma parada que rola muito no Brasil. Agora, um nicho fortíssimo lá na gringa são artigos para golfe. E aqui no Brasil o golfe é muito fraco. Então você tem que usar o seu bom senso. Esse é o único momento que você vai ter que usar bom senso em todo esse processo. O resto é tudo só se você seguir o passo a passo para achar os produtos. Mas usar o seu bom senso para ver se faz sentido isso aqui no Brasil. Se fizer, toca a ficha. Então é isso galera. Se vocês curtiram, deixa o like. Me sinto muito blogueirinho falando isso. Mas deixa o like, compartilha com os seus amigos. Mostra para a sua mãe que quer entrar no drop. E deixa o comentário aí fazendo pergunta o que você achou. Eu não consigo. Eu estou tentando ao máximo responder todo mundo no Instagram. Hoje eu consegui zerar o inbox. Nem sempre eu consigo. Porque eventualmente eu vou conseguir te responder. Desculpe se eu demorar. Ainda estou conciliando essa coisa de criar conteúdo para vocês. E fazer minhas outras paradas. Mas no que eu puder eu vou ajudá-los. E fiquem atentos. Porque eu estou criando um compromisso aqui agora com vocês. De lançar uma série de vídeos que vai mudar completamente a vida de vocês. Se vocês se comprometerem e aplicarem o que eu falar. Porque não adianta nada me ver aqui e falar. Nossa que vídeo legal. E olhar para o seu caderno e estar vazio. Não notou nada. E não aplicar nada. E continuar fazendo o que você já fazia. Beleza? Então um beijo e tchau.